Amai E aí? Porque eu tenho feito alguma coisa? E aí, mas... 2 ou 3 anos atrás. E aí? E aí? Estou bucadado, não sei se você não tinha manganado 3 anos atrás. Quanto ano você tem? Eu estou aqui para o pescador aqui. Quanto ano você tem agora? Quanto ano eu me sento? Estou te fazendo uma pergunta. Quando você tem? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Olha que caralho, vamos lá. Ah.